Perto do Céu 7 de Junho Tardios para compreender A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 1, versos 4 e 5 Cristo foi o fundamento de todo o sistema de adoração judaico, no qual a viva realidade esteve representada, a manifestação de Deus em Cristo. Por meio do sistema sacrifical, as pessoas podem contemplar a personalidade de Cristo e ansiar pelo Divino Salvador. No entanto, ao se revelar entre eles, representando o Deus invisível, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2, verso 9, não foram capazes de discernir seu caráter divino devido à falta de espiritualidade. Os próprios profetas haviam predito que ele seria o Libertador. Apesar de seu caráter e missão terem sido claramente delineados, apesar de vir para os seus, os seus não o receberam. Algumas vezes, a divindade radiava através da humanidade. A glória escapava através do corpo carnal, gerando uma expressão de homenagem por parte de seus discípulos. Não foi senão depois da ascensão de Cristo para seu Pai e do derramamento do Espírito Santo sobre os crentes que os discípulos reconheceram plenamente o caráter e a missão do Salvador. Depois de receberem o batismo do Espírito, começaram a perceber que haviam estado na presença do próprio Senhor da glória. À medida que as declarações de Cristo lhes eram trazidas à memória, o Espírito dele se abria para compreender as profecias e entender os milagres que ele operara. Os discípulos eram, então, aos próprios olhos, de muito menos importância do que antes de haverem reconhecido isso. Nunca se cansavam de repetir as palavras e as obras dele. Muitas vezes eram tomados pelo remorso de sua estupidez, descrença e mau entendimento ao relembrarem as lições do Mestre, as quais não haviam compreendido senão imperfeitamente ao serem proferidas por ele na presença deles, e agora vinham-lhes como nova revelação. As Escrituras se tornaram um novo livro para eles. Os discípulos se recordaram do que Cristo havia dito. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17 A palavra deveria ser seu guia e dirigente. Ao estudarem os discípulos, os escritos de Moisés e dos profetas, que testificam de Cristo, foram postos em comunhão com a divindade e aprenderam novamente de seu grande Mestre, que ascenderá ao céu para completar a obra que havia iniciado na terra. A palavra deveria ser seu guia e dirigente.